Oi pessoal, bom dia, estou aqui na entrada de Carnaúba, município de Pedro Velho, sou filho natural de Momonguape, fazia ano que eu não tinha vindo aqui, por causa da minha família, tenho família aqui em Carnaúba, então estou passando aqui agora, tinha muita vontade de vir, mas a estrada não tinha condição da gente ir até Carnaúba, e hoje estou aqui, pista, quando a gente quer fazer, a gente faz, a gente não promete que não faz, hoje eu vou em Carnaúba, que eu estou vendo que agora, a estrada agora dá condição da gente ir até Carnaúba para ir e voltar, está aqui, a pista, quando a gente quer fazer, a gente faz, o prefeito Pedro Velho está de parabéns, o Júlio Balada, aí, só isso aqui, quando a gente quer fazer, não promete, faz, está aqui, a estrada feita, agora eu vou na fé da minha família, está aqui para uma hora, estou voltando aí, está aqui, a viagem que a gente fazia, um trinta minutos, agora você,